E aqui diretamente da cidade de Irassema, hoje no lançamento da pré-candidatura do Zé Juarez. Hoje, seu Zé Juarez foi recepcionado aqui por uma multidão. Esperava esse momento, o coração do Zé Juarez aí não acelerou mais uma coisinha não. Quando viu essa multidão aqui, essa recepção, está aqui até agora, querendo sair, o povo chamando para uma foto, para um abraço. Tudo bom? Tudo bom. Mazinho, primeiro agradecer a sua presença, sempre abrindo espaço para a gente. O coração, claro, 70 anos, 40 militando na política, mas sempre um evento desse nos emociona. É bom que aconteça isso, porque se a gente não se emocionar, é porque a gente tem um coração pedrado, não é o nosso caso. Muito satisfeito, um orgulho de ter recebido aqui o ex-governador, atual senador Cid Gomes. Fez questão de vir aqui nos dar um abraço, deputado Roberto Monteiro, atual secretário da SAH, secretaria de Recursos Hídricos. A deputada Juliana, que você, a legítima representante do Vale de Aguaribe, tirou mais votos em toda a história do Vale de Aguaribe. A deputada Juliana Lucena, que eu mando o nosso abraço. Todos os pré-candidatos, os que estão em cargo, a vereadores, que estavam presentes, muito emocionantes. Mas a emoção maior é esse povo que está aqui. Aqui, eu não sei qual foi o que me antecedeu, o que disse. Aqui não teve coisa de isso aqui, um combustível para cá, um combustível não. De coração lotaram. Você viu que as pessoas estavam em pé, tudo em pé no palco, porque senão não cabia. E a emoção, eu faço como o senador Cid Gomes disse, se eu morrer, hoje ou amanhã, ou daqui a 10 anos, eu sou um eterno grato à população de Irassema. Hoje, você sabe, eu faço parte da equipe do governador Elmano, lá em termos de uma grande secretaria, a Ceará Pré, onde eu sou presidente. Em termos de orçamento, em termos de recursos. Mas, compromisso assumido, depois do rompimento, que era o nome que a gente via, e eu já estou numa idade que também não tem mais projeto pessoal, tem um projeto coletivo. E por onde eu passei, depois que saí da administração da nossa cidade, fui superintendente da Soidra, fiquei lá por três meses, depois o governador me convocou para outra missão. Então, confesso a vocês que, realmente, ele já sabia do rompimento aqui, já sabia do nosso projeto. E quando foi para me aceitar e para a Ceará Pré, eu disse, só não me peça para não ser pré-candidato, que eu assumi esse acordo com o nosso grupo político de população. Ele disse, não, vai me ajudar lá, que eu estou precisando de você, eu digo, vou de braços abertos. Então, hoje a gente se sente mais com a musculatura política que a gente tem hoje. Meu primeiro mandato era o senador Pimentel, era o governador Camilo, Camilo não, Cid, no deputado federal era Mauro Benevides Pai, sempre trabalhamos, não foi eleito. Depois o deputado estadual começou a ser o atual governador, Emmanuel de Freitas. Tivemos uma grande caminhada nesses oito anos, muito ajudado por ele. E hoje nós podemos contar. Temos dois senadores, Cid e Camilo, que está ministro, apoio. Fui para o PSB a convite do doutor Eudoro Santana, pai de Camilo. Dispensa qualquer comentário meu em relação ao governador. A população sabe da ligação com a gente, isso aqui não tem o que registrar. Deputado federal, deputado estadual. Então, a gente hoje tem a confiança. Se ganharmos o pleito, com certeza a gente vai ter condições políticas, com os amigos que a gente tem, com o nosso representante, de fazer um trabalho maior do que fizemos nos oito anos. E se Deus quiser, você é um jovem, não esteve na minha primeira campanha. Quando foi lá, eu defrentei uma campanha muito difícil, o candidato era chique, pequeno, já estava lá. Eu saí da superterença do Banco do Brasil e vi, e eu disse, eu confiava tanto nos meus amigos políticos, que eu digo, nós vamos transformar a Iracema num canteiro de obras. Iracema foi oito anos de obra constante. E como meu filho Diego disse, rapaz, a pessoa fala em obra, que a obra não é importante. Você não consegue, nós temos um colégio aqui, padrão MEC, antes de você colocar o atendimento para a população, para as crianças, você tem que ter o espaço físico, né? E isso é que você faz. Nós fizemos aqui, como nós dissemos, 90 a 95% da pavimentação arfáltica de Iracema foi na nossa gestão, 80 a 90% da pavimentação em pedra tosca ou paralelopípto, que são os coassamentos, foi na nossa gestão. Era um sonho a ladeira dos Bastiões, foi na nossa gestão. O compromisso que nós tivemos lá, faço repetir aqui, olha como é bom as coisas. Da estrada dos Bastiões, ele estava unido com o prefeito, estivemos lá, ele foi na minha agenda, na agenda minha e do deputado Delmano, porque o deputado dele era Leonardo Araújo, Leonardo Pinheiro. Fomos lá, depois foi garantido isso aqui na frente dele, anunciamos no gabinete do governo Delmano. Delmano nos convidou, foi eu, o presidente da Câmara, que é o atual pré-candidato a nosso vice, o vereador lá da Serra, seu Erivaldo, que era o representante de lá, estava meu filho Diego, estava o atual prefeito, quando Delmano deu a notícia e disse quem era realmente que fez. Agora, depois disso aí dizer que obras não é importante, como? Nós assumimos aqui na questão de esporte, nós não tínhamos um equipamento para esporte. Fizemos quadra coberta lá nos Bastiões, deixamos a quadra do EMA já em conclusão coberta também, o dinheiro também, que até a finalização é a gente, está parada. Fizemos um ginásio aqui, é uma obra de 3 milhões e meio, a segunda etapa foi também, menos senador Pipeu, está tudo isso na prefeitura de Iracema. Na assistência social, foi um desespenho nacional, na educação, que é a nossa pré-candidata a ser um extraordinário, entregamos um município com seis colégios nota 10. O que perguntar aqui para a gente, que nós já passamos comparar, é tudo que nós queremos, para saber que foi uma gestão de um... Funcionarismo público aqui foi valorizado todos os anos, tinha os aumentos devidos, uma equipe fantástica. Não fizemos isso sozinhos, fizemos com apoio dos vereadores, que era da base do nosso tempo, fizemos com apoio dos funcionários públicos. E hoje eu não preciso prometer mais, a não ser trabalho. Prometo ser aquele mesmo Zé Juarez obstinado, viciado em trabalho. Zé Juarez, aqui para a gente encerrar, nós falamos pela Rádio Vale do Jaguaribe, de Limoê do Norte, pela Morada Nova FM, Costa Leste do Beberibe, e YouTube do Ceará em Pauta, e também pelas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube também, Mazinho Madanete. Eu, na minha profissão de repórter, sou suspeito para falar, tenho que realizar esse trabalho aqui com imparcialidade, mas na minha infância andava aqui em Irassema, uns 30 anos atrás, e há 4 anos atrás, quando estive aqui, eu ouvi o povo falar, e vi a Irassema antes do Zé Juarez, e presenciei a Irassema depois do Zé Juarez. Quero aqui deixar os microfones para as suas considerações. Queria que o senhor falasse só aí da escolha do pré-candidato a vice na sua chapa, o vereador Edvaldo. O vereador Edvaldo foi, tivemos uma parceria fantástica, também tem uma amizade muito grande com o atual governador Elmano, e quando foi na conjuntura atual, nós convidamos ele para vir, ele estava no apoio ao atual prefeito, e conversamos, tivemos uma reunião lá na Casa Civil, que aí foram conversas mesmo para fechar os acordos, e ele, viemos com todo o apoio do governador Elmano, para reconstruir essa parceria. Ele realmente é um trabalhador, um parlamentar de cinco mandatos, junto, a gente tem experiência, mas nem tanto que temos tudo, junto com a experiência dele também no parlamento, que vai nos ajudar bastante. Dois velhos, mas dois velhos com coragem, dois velhos com paciência, dois velhos com experiência, que tem muito para a gente fazer, mas muito mesmo por ir acima. Principalmente que a gente tem, eu digo até a sorte, né, que o nosso deputado virou governador, né? Então, não precisa dizer mais nada, né? Obrigado, Zé Juarez, Mazinho Maia da NET, em Iracema, para o programa Ceará em Pauta. Obrigado, beijo a todos vocês.